E, primeiro, eu quero clarificar. 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 Eu quero clarificar. E, primeiro, 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 eu quero clarificar. E, segundo, eu quero clarificar. E, primeiro, eu quero clarificar. E, primeiro, eu quero clarificar. O Telem da Igreja é assim, mas não é a Mãe, a Rôna, Aré, o Pai. . . Aos Haruka, em nome da igreja. Não, ainda não... Niedade, não o dar naça, nenhum serviço ainda não, o que Gracie, está muito bem, continuando a igreja, acompanhando, sendo solidário, nós tínhamos, e se nós em situação difícil não, e não regardez, e todo mundo, então eu não tenho a capacidade. Quando nós estamos no Itália, o que nós temos no idade, mas o que nós temos no cário é a minha. Já é um cário muito mais com a igreja. Isso é o que nós temos no Cário, mas o que é que nós temos no Cário? Eu quero clarificar que isso é muito bom. Ok, já que eu vou te mostrar, nós estamos aqui com os excelentes de Sônia, e nós estamos aqui, nós vamos nos cantar. Mas o grupo da Sustelu está aqui. Mas o grupo da Sustelu está aqui, mas... é a sema na rua daアérea. Nós temos queözemos ao professor, ao ministro, e quando nós temos um problema com eles, então nós temos que fazer isso. Nós podemos saber que os cidadãos, os cidadãos, os cidadãos, os cidadãos, nós temos que fazer o Estado. Nós vamos fazer a cooperação, nós vamos fazer o estado de orientação. Nós vamos fazer o Estado de para a minha orientação. Então, o timbro foi o tempo em Miami. Quando nós tínhamos para Miami, na rua da rua, Nossa Miami. Primeiro, Novo. Segundo, agora na semana, a menina, a menina teve vencimentos. A menina, oi, sofreu a menina, e disse, não, aquiBelê, nesta autor, esta a menina fatem, como uma, oi, terceiro, a menina, tinha uma escola. Agora, novo a menina, oi, oi, a menina, tinha uma escola. a situação é a que a gente não precisa fazer a decisão. Mas a gente transmite mensagem com a gente, mas a gente já é muito boa, eu me lembro que a gente tem que fazer a gente fazer, mas a gente tem que fazer a gente fazer a gente, mas a gente tem que fazer o mesmo, a gente tem uma grande área que não chegou na zona do plano de uma contesta e não tinha pra fazer o presidente da cidade a verdadeira decisão se deve Goubaron eス a maneira maior muito quentes a minha palavra então ia Paul hot wotas balescento dele e a mata e o ditinho mas ele é uma vez que ele pronto na hora que tá fô tempo a ser a vela haredi guia com o alaq cirrhizal